E aí, galera, eu sou o Maia Dembastos e vou mostrar para vocês a confecção de um cantilever para transformamento de caninos inclusos, que é uma das opções. Quando eu tenho aquele canino que está bem horizontal no palato aqui, e que a ponta da cúspide está quase tocando as raízes do central e do lateral, eu preciso primeiro expor essa coroa no palato para depois levar para vestibular. Uma das formas de fazer isso é usando um fio 17x25 de aço. Olha só, posso usar um alicate 139, por exemplo, olha como eu coloquei o alicate. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um círculo completo. Fiz um círculo, tá? E agora, olha só, eu vou segurar na mesma posição que estava para fazer o círculo, eu vou vir aqui na distal, ó, e vou dobrar nesse sentido aqui, ó. Já dobro essa pontinha para baixo, vou segurar do jeito que está aqui, olha só. E, ó, vou fechar, ixi, mordeu minha luva. Olha só como é que ficou. Qual que é o motivo de fazer isso aqui? É porque, olha só, quando eu coloco, encaixo lá no tubo com a barra transplatina, aí eu tenho uma ancoragem para conseguir fazer uma força no sentido inferior. Olha só, ó, vou marcar exatamente aonde está o ganchinho que está saindo lá do meu canino incluso, olha só. E, vou fazer um ganchinho simples. Ó, vamos cortar. A ativação vai ser feita da seguinte maneira. Seguro aqui e dobro para baixo, tá? E aí, olha só. Vou colocar no tubo para a barra transplatina. A ativação é quanto? Esse ganchinho deve ficar aproximadamente 15 milímetros do ganchinho que está saindo ali do dente que foi, sofreu a cirurgia, tá? Amarro aqui com amarrilho metálico para estabilizar, para não sair esse cantilever. Olha só. Seguro desse jeito aqui, ó, e encaixo no ganchinho que está saindo de lá do dente incluso, tá? Olha só. A força é bem suave. Vai fazer o transformamento desse canino expor a coroa dele no palato. Depois, a gente leva para vestibular. E aí, não pode esquecer de amarrar aqui justamente para evitar um acidente do paciente deglutir e por aí afora, tá? Outra forma de fazer o mesmo cantilever é usando um alicate de ômega. Olha só. Olha só. Olha só. Um alicate tweed para ômega, em que eu vou fazer um círculo completo usando, olha só, da mesma maneira que eu fiz com o 139. Vou fazer uma dobrinha voltando aqui, escondendo a pontinha do encaixe e vou pressionar aqui. Justamente para que consiga entrar lá no tubo, tá? Vou abrir para dar o meu efeito de mola, para na hora que ele entrar no tubo, ele justamente ter a capacidade de ancorar para poder fazer o transformamento. Tá? Marco no rumo do ganchinho, olha só. Vixe, a minha canetinha de marcação, acho que já está meio fraquinho. Não está dando para ver ali. Marco exatamente no lugar e faço o encaixezinho da mesma maneira, olha só. Para cá, para cá e aí eu posso cortar na pontinha. E aí eu tenho o meu cantilever pronto. A ativação é aqui, olha só. Olha só. Quanto de ativação, até que quando eu insiro no tubo do molar, ele vai ficar a 1,5 cm. Está muito, olha só. Pode ser menos um pouco do que isso. Cerca de 1,5 cm ou 15 mm do ganchinho que foi colado lá no dentinho que eu quero tracionar. Para conseguir encaixar, eu vou fazer o seguinte, olha. Eu pego aqui com a matinha, tem que amarrar antes lá no tubo do molar, tá? Eu pego aqui com a matinha e engato o meu cantilever no ganchinho que está saindo da gengiva. O meu ganchinho aqui está solto, tá? Por isso que vai ficar difícil de prender. Teria que segurar ele aqui na posição para poder conseguir prendê-lo, tá? A forma de prender é da mesma forma. Aqui no meu taipodonte, eu usei um mini implante para simular a posição do canino. Incluso, depois que a coroa dele estiver no palato, que eu estiver enxergando, eu posso levá-lo para vestibular de diversas formas, com duplo arco ou com outras formas de tracionamento, tá? Importante lembrar que para usar esse acessório, é muito importante estar em um arco de aço e estar montado até o segundo molar. Para quê? A tendência desse molar é dele inclinar no sentido mesial pela ativação do cantilever. Se eu solto, ele vem cá embaixo, olha só. Na hora que eu empurro, ele produz um momento de força na coroa desse primeiro molar, com uma tendência a inclinar nesse sentido, tá? Então, é... Tando com o fio de aço, o fio de aço estabiliza e a ancora para que isso não ocorra. Muito bem, galera. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Encontro vocês na próxima dica. Tchau.